Partiu que tá rolando as cartas épicas do Ultimate Team, vamos ver se a gente vai ter sorte hoje. O último draft a gente viu aí que o negócio tá sério, o bagulho tá bom, porque o FC 25 tá saindo e a gente tá no aquecimento pro FC 25, né? O FC 25 sai agora em setembro, mano, que doideira, falta muito pouco, passa rápido, né? Corta o meu primeiro, já deixa o likezinho, se inscreve no canal, partiu pro ataque. Rala 94, beleza, se rala 94, volta e meia, ele tá aí. E na ponta esquerda a gente tem agora algumas opções nem tão boas assim. Beleza, eu quero saber se a gente vai continuar na pegada de cartinhas épicas, já que, né? E aí soltou todas as cartinhas épicas no jogo, ou não, né? Ou não. Mas a gente começou aqui, assim, cartinhas boas, mas também nem tanto. Essa é a verdade, agora o meio campo central já dá aquela dor, dói demais, né? Enfim, continua. Volante, temos aqui o Xabi Alonso. O outro meio campo central vai ser simplesmente Modrete. Pô, a respeito pro Modrete. Agora, será que vai vir um zagueiro bom? Carlos Puiol ou o Danço? Danço, venha pra cá, por favor. E agora a gente vai pra esquerda, hein? Ó, temos ele aqui, estupinha. Já na direita, a lateral aqui que é brabinha. E fechamos no gol com o Courtois. Ok, tava esperando mais. Confesso que eu tava esperando mais. Vim empolgado aí demais, eu acho, né? E aí não está entregando tudo nesse time. Ou estou com azar. Vai saber, né? Ó, o banco de reserva também já começa meio tímido. Agora tem um Cafuzinho pra, né, trazer uma alegria pro povo. O Cafu já entra aqui. Acho que a nossa linha defensiva tá ok. Não é muito boa, mas também não é ruim. E temos o Maxman pra botar na esquerda. Vamos deixar ele aqui por enquanto no banco. É, esse time tá com um espírito total de arrasto. Eu acho que ele vai embora. Vai embora. A gente nunca mais vou querer ver esse time aqui na minha frente não, cara. Não tá fácil. Vocês estão vendo aqui comigo, né? A gente tá pegando aqui, mas ó, não vem os caras nem nada a ver. 4-3-3. Não rolou. Royce, 95. Aí vem... É, não tá vindo os caras, tá ligado? Não tá legal, mano. Não tá encaixando. Não rolou. Não teve química essa tática aqui. Nossa primeira tentativa. Tô pegando até sem pensar no time mesmo, porque a gente vai, com certeza, mandar esse time pro espaço. Aí vem um zagueiro. Puchuameni. Puchuameni. Tinha um Pirlo também. Fechando quem aqui? Trezeguer. Aí me aparece o Neymar, 99. Aí eu ia... Mesmo com um time meio torto, assim, né? Meio torto que eu digo meio ruim. Enfim, vamos pro próximo time. Bom, já mudamos de tática, então. Esquece a 4-3-3. Vamos pra segunda tentativa. Já temos o Rubem Dias aqui. Jocou. Vamos de Jocou, então. E agora partiu pro primeiro atacante pelo lado esquerdo. Opa. Opa. Ô, louco, ó. Tá vendo? Negocinho melhor. Cristiano Ronaldo, Todds, Berbatov, Futs e a Smith, 97. Cara, todos eles são bons, né? Até o Harry Kane aqui não deixa a desejar. Olha, eu vou pegar o Berbatov. Pelos PlayStyle Plus mesmo, tá? Cristiano Ronaldo, se voltar na sua versão 99, a gente bota no time. E agora a gente tem o Borja, 95. Então, dupla de ataque consistente. Meio campo ofensivo. Rivaldinho, 92. Tá valendo também. Uma dessa aparece o Rivaldo duplicado. Às vezes acontece isso. Ih! Ele voltou. Lancauzé está de volta. O bugadão do UFC inteiro. Mas ele não vai entrar no time. Não vai ser hoje, não. Volantes. Temos aqui bons volantes. Vamos com a Oberdorf. Ela faz a zaga também, então se a gente precisar, a gente pode mandar ela pra zaga. E temos esse zagueiro inglês que também é bom. Mais um zagueirinho? Será que... Ah! Beleza. Agora vai! Foi bom, foi bom, foi bom. Poderia ser melhor? Poderia, mas foi bom. Lateral direita, a gente tem que resolver isso aqui. Será que a esquerda a gente vai se livrar agora ou não? Opa! Roberto Carlos, 96. Assim a gente gosta. E no gol a gente tem o Nice Simon, que é okzinho. Mais um goleiro reserva. Pô, deu 94, né mano? Nível superior aqui, esquece. Lateral direito, hein? Precisamos de um lateral direito. Ih! Calma lá, calma lá. Tem que ser cara bom. Ô, louco. Calma lá. E o Calulu não é que faz a direita, mano? Meu Deus do céu, caiu como uma luva aqui o homem, ó. Toma. Ele é rápido, tem defesa, alta e físico. Não é tão rápido assim, né? Mais um lateral defensivo. Não é pra apoiar tanto, mas tá valendo. Herrera joga de volante, meio campo defensivo e meio campo central. Mas vai ter que ser ele. Ou eu pego a Mateu e boto no lugar do Jocou. Vou pegar o Herrera mesmo. Ah, esse aqui é rapidinho, hein? E ele joga lá na... Ó, ó. Toma. Entrou. Entrou no time titular. Pronto. E aqui, velho. Cruyff, 93, né? O 98 dele aparece, mas tudo bem. Vamos botar o 93. Cara, uf. É o draft dos zagueiros, mano. Que que é isso? É o draft dos zagueiros. E absurdo é esse. Veio o Sanézinho na direita. Boa. Ó, toma. O time até que ficou bom. Falta algumas cartinhas ainda. Do Ney pode nos trazer surpresas. Mas, até o momento, temos um time bom. Rashford, não. Santos, né? Temos agora Ferran Torres. Joga no ataque. Então, ele pode virar nosso atacante lá na frente. Pô, Neyzinho nada, né? Que isso, cara? Vou terminar o FC 24. Vai sair o 25. Eu não vou tirar o Neymar. O Neymar, futs. Cara, ficou um time absurdo. Um time absurdo. Acho que botaria o Ferran Torres aqui, ó. E aí botaria, na verdade, o Bora. Ficou bom, hein? Acho que o Rivaldo seria o nosso mais fraco. O Rivaldo pegaria banco pra Santos. Caraca, a zaga principalmente tá linda. Não, ficou um negócio realmente muito forte. Aquela 4-3-3 foi horrorosa. Mas eu vou montar mais um time. Agora é a hora de brilhar. Começamos com o Harry Kane, será? Ok, vamos de Harry Kane. Já vamos fazer as pontas também. Pô, Salah tem 99, né, filho? Eu não consegui ainda, inclusive. Então, já deixei ele de fora. Vamos de figo. Vini Júnior da Copa América também nunca. Nunca apareceu aqui nesse canal. Ah, nunca. Nem um cheirinho. Nada, nada, nada. Aí veio o Matheus Nunes finalmente. Veio o Fred também. Os dois são bons. Mas o Matheus tem a vantagem de ter um playstyle plus a mais. E é mais rápido também. É melhor. O outro meio campo central. Foi bom. Foi bom. Dois meio campos centrais da Euro bons. Já no meio campo direito. O McManaman também é bom. Essa faixa do campo ali tá boa por enquanto. Aí, ó. Foi bom, tá? Agora vamos pra zaga. Outra linha aqui aí já complica tudo. Blank 91. Se bem que tem aquele Blank novo que é muito monstruoso, mano. Que isso. Mais um zagueiro. Vai ser o Lukumi 96. Esse aqui já é outra parada, né? Chega ali mostrando o que manda. E veio o inglês aqui também que é bom. Cara, defesa tá ok também. E fechamos aí no gol. A gente sofreu demais. É torcer pra aparecer um goleiro agora. Senão vai dar muito ruim. Apareceu o Campos. Uh. Uh. Esse aqui manda no meu coração. Olhando todas as posições, a gente tá aqui no time pronto, né? O que aparecer agora é bônus. Será que a gente consegue alguma coisa? Opa, opa. Vamos upar a nossa zaga. Vamos upar a nossa zaga aqui, ó. Valeu, Blank. Valeu. Ricardo Carvalho. Seguimos. Veio o Machado que faz o meio campo... Não, não faz o meio campo esquerdo. Não é possível. Vai ser a Charles, então. Ô, Machadinho. Botaria você no meio campo esquerdo tranquilo. Vamos de Charles. E aí entra no lugar da jogadora. Essa aqui, ó. Também foi upgrade. Saiu de 91 pra 94. O Mahrez Tots vai ser no lugar do Figo, apesar do entrosamento ter sofrido. E agora temos o Pelé 95. Não é o melhor Pelé, mas vou trazer ele pro time. Opa, opa, opa. Calma que veio gente boa aqui, hein? Cara, vai ser esse Gonzalez mesmo aqui. Apesar de precisar de atacante, ele vai entrar já na ponta direita. Ele é bom. Esse cara aí é bom demais. Essa caretinha dele é bizarra. Isso! Faz meio campo central, faz ponto esquerdo. Só não faz o meio campo esquerdo. Por que que não faz? Vai pegar a vaga da Charles. Não, vamos botar ela na ponta esquerda mesmo. O Litão, Puskas, Colibali. Vai do céu, Colibali. O Puskas, eu preciso de atacante. Eu vou confiar que vai aparecer outro atacante. Eu não vou desperdiçar uma caretinha dessa. Cara, vamos upar a zaga de novo. Essa é a parada. Vou botar aqui. Vamos embora. Precisamos de atacante. Cruyff, falei. Ia dar certo. Cruyff, 98. Cara, que time absurdo. Agora aqui esquece, né? Essa reta final vai ser triste, eu acho. Vamos ver. Opa, opa, opa. Lukaku, Modric. Modric. Cara, esse Lukaku eu acho que eu nunca tirei. Ou se eu tirei, eu não lembro. Acho que eu tirei uma vez sim. Agora o Modric, 96, vai ter que vir pro time. Última cartinha. Será que vem mais uma surpresa? Ah, que não foi tão surpresa assim. O Modric vai ter que ser titular. Só que eu perco o entrosamento, né? Então eu vou deixar ele no banco por enquanto. Vamos arrumar o time. Cara, fez 95. Simplesmente Pelé no banco de reserva. Que doideira. Eu acho que eu vou deixar o Ricardo Carvalho no banco também. Esse cara tem um play style plus a mais. E bom, vamos pro jogo, né? A gente montou três drafts aí. Em busca do time perfeito, vamos dizer assim. Esse foi o melhor deles. Vamos pegar esse treinador aqui mesmo. Já que a gente já tá com o máximo de entrosamento. E ainda não consegui, né? O Neymar, 99. Não consegui umas cartas, 99 brabo. Mas o time ficou bom. Era Stegen. Rubem Dias, brabo. Meio campo com a Sala, 99. O Ronaldo, 98, né? De massa. Ó, vamos lá. Chegamos aqui roubando. O Rufo já vai pra cima. Aí, nossa. Deu uma trombada feia ali. Calma que a zaga é boa. Pelo menos isso, né? Opa, Ronaldo meio com o nervo. É que quase errei. Lothar Matal será titular com o Vieira no meio campo. E ainda tem Ronaldo Fenômeno comandando o ataque. Ô, bola. Que medida, a chance é boa. Gonzalez. Toma. O Gonzalez já faz o primeiro. Ele tentou fechar com um zagueiro, ainda não teve jeito. Esse Gonzalez é bem enjoado, mano. A cartinha dele é muito boa. Nico Gonzalez. Ó o Gonzalez, ó. Olha aí, olha o gol. Eu brinquei, mano. Ele anda e ele vem que vai deblando. Ô, louco. É que o Manman escapou bem. Ai, ele deu um toque diferente ali. Não deu. Fala pro Ronaldo meio de todo mundo. Ai, que defesa, velho. Que defesa do meu goleiro. Eu vacilei demais. Fiquei assistindo praticamente o cara entrar na área. Aí o nosso goleiro fez um milagraço. O jogador de novo. O afixadão é entortado aqui no primeiro. Acabou de mais um. O Elstegg pegou bem demais. Agora o goleiro dele que fez milagre. Ele tem um ataque muito bravo, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Se o Ronaldo escapa da marcação alto na frente, esquece. Só para no gol, como ele fez antes. Olha o nosso jogador aqui. Outro pé. Só outro pé. Uh, que golaço. Pega lá, meu goleiro. E jogou a conta. Foi embora. Bom, vamos para mais um jogo, então. Se está com um time bom, mas não tão bom como o outro, né? Mas às vezes não quer dizer nada. Às vezes o cara é muito bom. Ele se garante mesmo com um time ruim. Ou um time não tão forte. Já veio que acabou um pastorzinho aqui, ó. Já tocou bem, ó. Tô louco. Ia fazer um gol assim mesmo com o Tio Aminim? Para. Boa bola, hein? Gonzalez. Nossa. Ai, na hora do toque eu errei. Toive. Protegido da EA. O iluminado da EA. O que é a EA? Agora minha favoreção não está escrito. Passa aqui. Vamos tentar chutar de longe para ver. Ai, que milagre. Olha o espaço para o zagueiro chutar no meu. Ô, louco. Foi falta, mano. A gente não deu. Ali quase me atrapalhou. Chegando o time. Se manda, puxa o ataque. Nó. Meu amigo veio sem freio que não está escrito, mano. O juiz só deu o amarelo, mas era para expulsão. Ia fazer o gol. Vamos lá. Partiu para a bola para ganhar margem. Toma. Dois. Voltou para ele. O amarelo pegou. Pegou de novo. Nossa senhora. Esquece. O MEI queria dar um gol para ele agora, hein. Oxe. Será que eu vou botar o cara no jogo de novo, mano? Não é possível. Boa. O jogo estava meio que resolvido, né? Tomei o gol e acordei o cara. Olha isso, ó. Meu Deus, mano. A zaga não consegue pular. O jogado. O Troif. Defesaça do Cortó também. O Troif. Ah! Que gol foi esse? Palha do goleiro. Ou não? Vamos ver o replay e se passar aqui rapidinho. Chutei e eu estava meio que assim... Sei lá. Vou chutar. Ah, depois a gente vê o replay então. Beleza, amigo. Beleza. Boa jogada de novo. Ah, agora foi forte o passe do Troif. Errou! O goleiro entregou. De gol! Aí não, né, amigo? Ele desistiu. Ele desistiu. Bom, mais um que desiste então. Vamos terminar o vídeo por aqui. E, cara, vamos continuar na caça das cartas que eu não consegui ainda. Semana que vem teremos live aqui no canal, tá? Pra quem está aguardando FC Mobile. Vou avisar ainda melhor pra vocês, mas já fiquem atentos. Tamo junto e até mais.